Tudo o que eu tenho hoje foi fruto de muito trabalho, de muito investimento. Primeiro, do investimento dos meus pais lá no sertão de Pernambuco, quando eu nasci, na década de 60. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também. São pessoas muito dedicadas, muito trabalhadoras. E eu aprendi com ele o valor do trabalho e ter aquilo, valorizar aquilo que você tem e trabalhar com honestidade, com dignidade, com amor. Depois, o que eu conquistei foi fruto de muito trabalho. O que eu conquisto até hoje é fruto de muito trabalho, de domingo a domingo. E quem me conhece sabe muito bem disso. Sei que muitas pessoas têm essa mentalidade de querer as coisas de graça, de fazer as coisas de graça. E a gente fazer as coisas de graça e querer as coisas de graça significa que você está trazendo uma vibração numa frequência, que é a frequência da pobreza, é a frequência da escassez. E a abundância é uma frequência também. Eu estou muito determinado a ensinar você como acessar essa frequência da abundância. Você vem comigo? Eu estou pensando em ensinar você sobre a frequência da riqueza, da abundância, da prosperidade que eu criei em um workshop desde de ser pobre. Isso faz parte de algo que eu venho nas minhas entranhas, que vem de dentro de mim, essa necessidade de ajudar as pessoas a transbordarem, porque a palavra abundância vai estar associada a esse fluir, a esse transbordar de dentro para fora. Clique em Saiba Mais para participar do workshop dia 18 de agosto, das 10 às 18 horas, ou clique diretamente no link.